A Mofada Bm 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 Por que você não acorda? O que aconteceu com Simba? Diga que é mentira! Veja, Mufasa, ele confessa! Papai, o que eu fiz agora? Mufasa, eu preciso te falar... Diga! Eu estou gra... Não! Ele matou seu próprio irmão... Isso é verdade, Mufasa? Isso é mentira! Nem sabe, seu menino! Não irei casar com alguém que não me ama! Leões de Leões, hoje nomearei Zira com o meu braço direito! Eu acabei descobrindo o que aconteceu com um reino! Eu acabei de ver com o meu braço! Eu acabei de ver com o meu braço! Eu acabei de ver com o meu braço! Eu acabei de ver com ele! Eu acabei de ver com o meu braço! Se eu acabei de ver com o meu braço! Eu acabei de ver com o meu braço! Amém. Amém.